O projeto Vida por Vidas realizou, em Cametá, a quarta campanha de doação de sangue, que vai ajudar a salvar muitas vidas. Veja só. A campanha do projeto Vida por Vidas, realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com o EMOPA Núcleo de Abaitetuba e outros parceiros e apoiadores, chamou a atenção de centenas de pessoas que mais uma vez fizeram o bem sem olhar a quem, através da doação de sangue. Entre elas, a Diocélia. Todas as campanhas que vêm, a gente doa sangue e hoje é a primeira vez que a gente doou medula óssea. É um momento rápido, não é demorado e é uma coisa que vai beneficiar tanto a mim quanto outras pessoas que eu não conheço, mas que vai se beneficiar desse momento importante que vai salvar vidas. A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas. Em cada doação, uma pessoa doa no máximo 550 ml de sangue. Essa única doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Qual a importância para você saber de uma campanha tão relevante como essa e logo se prontificar em contribuída? Porque aqui a gente vê muitas pessoas pedindo doação, que está com alguém doente em Belém ou em outra cidade. E aí isso é importante para ajudar as pessoas, tanto daqui de Cametá quanto de outros lugares. Vai continuar doando então? Vai continuar doando. A campanha foi na Escola São João Batista, no centro de Cametá, e contou com o trabalho voluntário de dezenas de pessoas. Você sabia que um dos segredos da felicidade, segundo Harvard, é você servir, é você fazer o bem? Então eu convido você a ter essa experiência significativa, singular, que é servir, que é cuidar da vida dos outros. Quem ama, cuida, não esqueça disso. Essa foi a quarta edição do projeto Vida por Vidas, realizado no município de Cametá. Muitas pessoas entraram nessa corrente do bem e fizeram a doação de sangue. Entre eles, eu, que fiz o cadastro para a doação de sangue e medula óssea. Nossa ação foi um sucesso, uma maravilha. E poder levar esperança, poder levar amor para muitas pessoas que estão em leito de hospital, se resume em gratidão, se resume em esperança e se resume num ato solidário, que essa ação só foi possível graças a esse ato que todo o povo cametaense teve conosco enquanto fundação. Olha, a doação de sangue salva muitas pessoas, sim. Inclusive, muitas estão aí à espera da doação de sangue. Então, parabéns ao projeto Vida por Vidas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como foi falado, leva esperança e amor através deste ato de solidariedade de fazer o bem.